Fala seus pão com louco, vocês mandaram mais ou menos umas 5 bilhões de perguntas, eu acho, e hoje eu vou responder alguma delas Aí deixa eu esclarecer uma coisa, que não tava tendo mais vídeo meu aqui no canal, porque o Nathan não queria Aí eu insisti tanto que o meu pai me ajudou a gravar, então se você quiser mais Nathanzinho aqui no canal, 50 milhões de likes E vamos mostrar pro Nathan que quem manda aqui sou eu Fala Davizinho, quando os meus pais não tão em casa Eu aproveito pra fazer cocô em vários lugares diferentes Oi Rafael Repolinho, então é que meleca dá pra tirar mais catarro, dá pra engolir, então eu acho que eu prefiro, sei lá, meleca Então, a primeira vez que eu fui pra diretoria, eu subi no trepa-trepa na hora do recreio pra fazer cocô Só que eu não vi que o meu amigo tava embaixo, então eu não tive culpa Só que eu não vi que o meu amigo tava embaixo Só que o meu amigo tava Bom, e a segunda vez que eu fui pra diretoria, essa minha mãe falou que eu não posso falar pra ninguém Mas se você quiser saber essa história completa, me manda 50 reais no Paypal que eu te conto Como que eu vou saber? Eu nem sei escrever ainda Às vezes a minha mãe manda um ler um livro, mas eu só fico vendo as imagens A minha altura é essa aqui, ué Então Rafinha, eu moro em Curitiba, na rua Carlos e Heitor Fonsinho Notazinho? É, eu não posso falar onde eu moro, mas se você quiser vir aqui em casa brincar comigo, a gente pode fazer cocô Oi Ana Matinho, então até ano passado falaram que eu tinha 5, mas agora falam que eu tenho 6, então eu não sei E aí Ber, então a minha maior inspiração é essa aqui Mas a minha mãe falou que eu não posso ficar assim por muito tempo E aí Samu, então eu já pensei em quando eu crescer eu deixar até trabalhar por mim Ou eu posso criar um canal no YouTube, igual ele O meu primeiro vídeo seria tipo assim Fala, seus pão com ovo, sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer um pum a hora que você quiser Primeiro passo, coma muito feijão e não vá Oi Emely Pamonha, é, na verdade é bem legal Porque às vezes eu vendo umas coisas dele pros coleguinhas meus que são fãs lá da escolinha E daí eu ganho dinheirinho Se você quiser um autógrafo dele, eu tô cobrando 2,50 A minha maior motivação de manhã é o meu pai, porque se eu não levanto Natazinho, acorda Natazinho Natazinho, acorda Moio Tô pronto, tô pronto, tô pronto Então, respondendo essa pergunta, é um dom que a vida me deu É uma maneira de eu me expressar E na verdade também, sei lá, só sai da minha bunda Oi Pedro, que era Guri Martins Então, minha posição preferida pra dormir é deitado E me desculpe, mas salve, eu não posso dar Se você quiser, é 3 reais E respondendo essa outra pergunta do amigo do meu irmão É, eu não sei como ensinar É só quando eu tô em realmente situações de perigo Natazinho, quem que entupiu o vaso? Que monstro, o que Vinicius? O Alfred me falou que essas coisas nem existem Que barulho é esse? Valeu, Evelyn Essa pergunta, na verdade, é muito triste Porque o meu pai disse que ele me comprou no supermercado Mas o meu irmão falou que eu vim numa oferta do posto Piranga Então, na verdade, eu não sei Eu não sei o que minha mãe tem na cabeça Porque eu gostava do meu cabelo comprido Mas quando Natal corta o cabelo Eu tenho que cortar também Eu acho isso uma... Olha lá, Pietro Então eu vou explicar tudo passo a passo Primeiro, eles gravam Ficam a tarde inteira Demora e eu fico no tédio Depois eles sentam naquele computador E demora mais mil anos Eles fazem um negócio que chama de edição E quando a gente senta pra ver o vídeo pronto Começa a comer a pipoca e já acabou o vídeo Tipo, um minuto só Ainda acreditava como eles conseguem ser tão lerdos O quê? Você tem preconceito com quem não tem o corpo totalmente perfeito? Olha, menino Eu vou ter que ensinar uma coisa Eu vou de roupa Oi, oi Então eu nasci no dia do meu aniversário, óbvio Em relação ao salve, eu repito Se você quiser um vídeo no Natal É 3 reais Se você quiser um combo meu e dele Aí já é um pouco mais caro 7 Mas você pode depositar na minha conta do Paypal Oi, Luquinhas Então, eu lembro de uma vez na minha vida Que eu não fiz cocô nas minhas calças Opa É, foi só uma vez mesmo Se eu fiquei triste Claro que não Ele ganhou um notebook que eu uso pra jogar Minecraft Junzinho Eu não tenho nem cachorro, nem gato Por que eu teria um peru? Se você gostou desse vídeo Dá uma roto Solta um pum E deixa o seu like Até a próxima aí Cachoo! Cachoo!